Paralho, mané, que barulho doidão Pachorio e as piraia, e lá dentro tchaca, 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 tudo O treino com a putaria é a melhor coisa do mundo Sentiu o pedrão de 30, pedi a mão e segura Vebrinha vai te comer com a Glock na cintura O Lele vai te comer com a Glock na cintura O Dostê vai te comer com a Glock na cintura Sentiu o pedrão de 30, pedi a mão e segura E a mão insegura, pedico vai te comer, com água aqui na cintura O seu amor vai te comer, o Dekka vai te comer, o Dekka vai te comer, com água aqui na cintura Uma gulinha vai te comer, o peito vai te comer, pedigal vai te comer, patassado vai te comer Com água aqui, toque, 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 toque na cintura Com água aqui na cintura Com água aqui na cintura Baixou a minha espiranha, e lá dentro taca, 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 taca tudo O treino com a putaria, é a melhor coisa do mundo Sete o pentão de trinta, pedi a mão insegura Vem brilhar vai te comer, com água aqui na cintura O Nelly vai te comer, com água aqui na cintura O Dostê vai te comer, com água aqui na cintura Vem na dançinha da Glock Vem na dançinha da Glock Sem ti o pentão de trinta, pedi minha mão insegura Penteco vai te comer, com água aqui na cintura Doce amor vai te comer, o peca vai te comer O peca vai te comer, com água aqui na cintura Vagulinha vai te comer, o peito vai te comer Pentegal vai te comer, batassado vai te comer Com água aqui na cintura Minas duas minas a tinha da Glock Com água aqui na cintura Minas duas minas a tinha da Glock Com água aqui na cintura Fica danado!